MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Sabe uma das coisas que a mulher gosta? A gente viu aí na nossa abertura, na vinheta do Espaço Feminino De controlar, sabia? Claro que o controle, ele é bom, ele é bacana É bom a gente saber das coisas, o que está acontecendo Onde os nossos estão, os nossos amados, filho, marido, amigas Mas será que não tem uma hora que esse controle perde um pouco o limite e extrapola? Esse é o assunto de hoje Mulheres possessivas, você cobra demais dele? A gente está falando aqui de marido, né? E aí? O que está acontecendo com o seu coração? Por que cobrar demais? Por que essa insegurança? Para bater esse papo comigo, hoje A Emanuele Soares, que é psicóloga Tudo bom, Emanuele? Tudo bem Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada Obrigada, é um prazer estar com vocês Amém, Deus abençoe Também, a Lucinéia, bispo, né? Isso Psicóloga clínica Obrigada pela tua presença Eu que agradeço, é um prazer estar aqui Deus te abençoe Amém Que a gente possa conversar bem sobre esse assunto Desvendando todos os mistérios E de repente, quem sabe, libertando muita gente desse domínio, né? Dessa possessividade Vamos ter louvor, abençoado, com a Jennifer Nascimento Tudo bom, gente? Tudo bem, tudo bem, Luana Primeira vez aqui com a gente, né? Primeira vez Na verdade, todas as meninas aqui estão vindo pela primeira vez Eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho Como é que tem sido Apresenta pra gente Sim, esse trabalho é o nosso primeiro CD O nosso primeiro álbum, Vem Contra a Glória Isso é mais do que um CD É uma realização de uma promessa É ver a materialização realmente de uma promessa De tantos anos, né? A gente, desde seis aninhos que louva o Senhor E agora, realmente Desde criança, de seis anos mesmo Não seis anos atrás Não, seis anos mesmo Não, seis anos mesmo Uau Fui descoberta, assim, pelo meu pai Tocando Ele sempre tocou acordeon, teclado E aí ele foi vendo que tinha o dom E aí a gente foi sempre louvando na igreja E até que chegou o tempo, né? O Senhor prepara Ele é o dono do tempo Ele é o dono do momento Esse é o teu primeiro CD? Esse é o primeiro E o título? Vem Contra a Glória Você vai cantar pra gente Três músicas hoje No Odre Vem Contra a Glória Que é do título, né? Do CD E quero voltar Quero voltar Parabéns Só de ouvir você falar Só de ouvir a sua voz Eu tô curiosa pra conhecer as músicas E é isso Isso é muito bonito, né? A gente toca realmente corações A gente fala a palavra das pessoas Quer dizer, do Senhor pras pessoas Através do louvor E muitas pessoas são curadas Transformadas Esse foi o momento, exatamente Que Deus preparou Eu tava louvando no meio do meu trabalho Secular, sou bancária Do Banco do Brasil E eu tava ali Cantarolando ali E naquele momento A colega de trabalho chegou pra mim E falou Jennifer, o que você tá fazendo aqui Dentro dessas quatro paredes? O seu lugar não é aqui Essa mensagem precisa ser alcançada Por muitas vidas E é isso que a gente quer ouvir, então Vem pra cá Vamos cantar a música Do Odre Deus abençoe Estou no processo Não está sendo fácil adorar Assim Como uva no lagar Sou eu Aqui Amassado e pisado e prensado E nesse lagar estou sendo confrontado Está doendo sim Preciso resistir Ah, tá doendo Mas me fazes forte Sei que está mudando a minha sorte E extraindo de mim Sua essência Ah, todo o meu orgulho Eu quebrei E minhas vontades E minhas vontades eu deixei É pra me fazer melhor É pra me fazer mais forte Cada lágrima que tem a lei Deus depositou todas no seu nome É pra me fazer melhor É pra provar minha fé Toda vez que eu pensar em desistir Deus me conta de pé É pra me fazer melhor É pra me fazer mais forte Cada lágrima que derrumei Deus depositou todas no seu nome É pra me fazer mais forte É pra me fazer melhor É pra provar minha fé Toda vez que eu pensar em desistir Deus me conta de pé É pra me fazer mais forte No odre, no odre As minhas lágrimas estão no odre No odre, no odre Deus está me fazendo mais forte No odre, no odre As minhas lágrimas estão no lobre, no lobre, no lobre Deus está me fazendo mais forte É pra mim fazer melhor É pra mim fazer mais forte Cada lágrima que derramei Deus perdoa o sinal Todas no céu no lobre É pra mim fazer melhor É pra mim fazer mais forte Toda vez que eu pensava em desistir Deus me coloca de pé Deus me coloca de pé Mulheres possessivas Você cobra demais dele Esse é o tema do espaço feminino hoje E a gente viu um louvor abençoado pela Jennifer Nascimento Falando desse sofrimento Da questão de passar por alguma situação E está difícil Mas ali colocando as lágrimas Que ele colhe cada uma delas A gente vence A gente muda A gente transforma Ele fala Ele traz a tona Através do Espírito Santo Revela a vontade dele E acaba que a gente consegue vencer situações Como essa De repente a pessoa não é Emanuele possessiva porque quer Ela às vezes nem reconhece essa situação Como é que é isso? Essa característica dessa pessoa que é assim Tão controladora Então, o que acontece é que Quando falamos de uma mulher controladora De um sentimento de posse Nós estamos falando de poder E o sentimento de posse engloba toda essa questão de poder Essa mulher acredita que ela pode ter o controle Da vida do par Da vida do seu esposo Do seu namorado E o que acontece é que Na maioria das vezes isso não é possível, né? E o perigo está no momento Em que essa mulher acredita Que o par deve atender as suas necessidades Submeter essa situação Se submeter às próprias necessidades dessa mulher Sem que essa pessoa esteja Atendendo por vontade própria E quando isso acontece Essa pessoa começa a se sentir muito desconfortável no relacionamento Porque essa mulher não consegue dar espaço Para o outro colocar as suas próprias necessidades Suas emoções Seus desejos E nós somos pessoas diferentes Indivíduos diferentes Com todas essas circunstâncias E necessidades diferentes Lucinéia, perfeito o que você falou Essa questão Inicialmente Parece um cuidado Aí ela me liga Ela quer saber onde eu estou Ela sempre fala comigo Procura saber o que está acontecendo O que são os meus amigos O que eu estou fazendo Não parece um cuidado no início? É que as mulheres A maioria das mulheres Elas não acreditam que são obsessivas Elas pensam realmente aquela questão do cuidado Do carinho De estar presente Só que elas não fazem o pedido ao par Elas fazem uma exigência Porque o pedido você pode fazer para o seu par Mas pode receber um não ou um sim As mulheres que são obsessivas Elas não querem receber o não Elas não absorvem bem o não Então elas passam a controlar Elas fazem uma exigência Porque através da exigência O par não vai dizer não E ele não dizendo não Ela tem um controle da situação E começa a adquirir tudo o que ela necessita Desprezando totalmente a necessidade dele A dela tem que ser sofrida Independente de qualquer coisa O que você pensa que é essa mulher? Como é que você vê essa mulher? A mulher que ela é possessiva Que ela tem o controle de tudo Como é que você vê essa mulher? Você conhece alguma? Não precisa falar o nome A gente sempre conhece alguma Mas eu vejo uma insegurança total Naquele relacionamento Como você falou inicialmente Parece um cuidado Parece uma coisa legal Mas depois isso vai sufocando O relacionamento de tal forma Que não é bom para nenhum dos dois E a gente acaba ficando Angustiada com aquela situação E também deixando o outro Também numa situação Que a gente na verdade nem conhece Como você falou Nem imagina que a gente tenha isso Mas quando a gente vai se deparando Com as situações E começa a surgir Aquele ciúme sufocante Aquela coisa Só nos traz mal E a gente vê muitos por aí Uma palavra Insegurança Insegurança Às vezes Isso pode vir de uma insegurança Ou então pode ser Outro tipo de sentimento? Quando nós pensamos Em uma mulher possessiva Nós estamos atribuindo Rótulo a essa mulher E junto a esse rótulo Nós temos muitos Muitos pensamentos Que já vem Junto com essa nomenclatura Então eu convido Que a gente possa pensar De uma forma diferente Se afastando um pouquinho Do julgamento E se aproximando Da compaixão Por essas mulheres Para entender O que se passa Dentro delas Uma mulher que precisa De controle excessivo É uma mulher Que está completamente Amedrontada Ela se encontra Em uma relação Onde ela vivencia Frequentemente O fim daquele relacionamento É isso que pode terminar A qualquer momento Isso E aí qualquer indício Qualquer negação do par Qualquer fato Que mostra a ela Que o par não está Completamente disponível Gera uma ansiedade Muito grande dentro dela E aí ela começa a pensar Que não tem valor Para esse homem Começa a pensar Que não é amada o suficiente E as exigências Começam a ir No momento Que ela acredita Que aquela situação Deve ser aceita Porque ela precisa Frequentemente De comprovação De afeto Confirmar aquilo Tenha certeza daquilo Lucinéia Tem a questão também Ela falou A gente falou aqui Da insegurança Mas tem também Da desconfiança Desconfiar Que esse homem Não é tão fiel Desconfiar Que outra pessoa Pode dar em cima dele É mais ou menos Também por aí Que gera essa situação Confunde-se um pouco O ciúme Com essa questão Da obsessão Eles são parecidos À medida De que se pensa Num controle Porém o ciúme É aquele desejo De obter mais carinho Obter mais afeto Do par E a obsessão É o controle Então a diferença Entre o ciúme E a obsessão É essa Então a gente Acaba confundindo O que que ocorre Essa insegurança Que na realidade É uma insegurança Que a mulher tem E a desconfiança É uma desconfiança Porque ela está insegura E essa desconfiança Essa insegurança Ocorre nas primeiras Relações dessa mulher Nas relações familiares Da infância Da adolescência Entre amigos Entre amigos E ela não se sente segura Ela não Pode ser pais Que trabalham muito fora E essa insegurança Pode ser percebido Somente por ela Os pais podem dar afeto Podem estar sempre presentes Ela sente sozinha Exatamente É uma percepção individual E quando ela cresce Ela vai buscar um par Que traga essa segurança Para ela Ela busca no outro Essa segurança E por buscar É porque ela é insegura Então ela tenta O tempo inteiro Adquirir essa confiança Baseado no controle Quais são os sinais Dessa mulher A gente pode identificar Que a gente está falando aqui Como é que eu vou saber Se eu estou indo demais Se eu estou ligando demais Se eu estou procurando demais O que é normal A questão é que Quando passa de ser saudável Quando a gente tem A necessidade de buscar Pelo nosso par De fazer um telefonema Saber se está tudo bem A frequência não é uma coisa Que seja relevante As pessoas experimentam Relacionamentos de formas distintas Tem pessoas que necessitam De mais contatos Mais proximidade E outras nem tanto A questão é que Ambos precisam ter espaço Para se colocar Dentro dessa relação A questão começa a ser excessiva Quando uma pessoa Se sobressai a outra No termo de Eu tenho as minhas necessidades As minhas necessidades Devem ser atendidas E eu não paro Para entender O que o meu par precisa E no caso de mulheres Que nós denominamos aqui Como possessivas O que acontece a isso Elas estão Numa situação Então não é só o fato Dela querer saber Onde que está a pessoa Mas ela também Controlar o ambiente Eu quero isso assim Ela é controladora Sim Também tem a ver, né? Sim Eu quero nessa hora Eu quero que seja dessa forma Eu quero que seja Para lá Não para cá Exatamente Então ela acaba Controlando um pouquinho Tudo Sim Porque ela está olhando Só para ela Só para a necessidade dela E o outro não coloca As suas necessidades Não tem esse espaço Eu queria que a gente Olhasse um pouquinho Agora para o outro Esse que está sofrendo Esse controle Como é que está essa pessoa Nessa situação? Essa pessoa acaba Sofrendo bastante Com relação ao controle Imposto pela mulher Pela esposa Porém ele pode reagir De duas formas A primeira é se afastar A primeira é se afastar Emocionalmente E é a que mais ocorre Fica frio Fica triste Fica frio Fica triste Não corresponde tanto Com a espontaneidade Não corresponde Pode buscar em outros relacionamentos O que ele não está encontrando No relacionamento Porque é tudo Em termos de necessidade Se as necessidades As minhas necessidades Não estão sendo satisfeitas Naquele relacionamento A tendência de eu procurar Um outro relacionamento Fica infeliz Fica cansado Exatamente Traz infelicidade E traz também A questão do espaço Onde é que está Meu espaço Nessa relação Ela não vai procurar Às vezes nem no outro Uma outra pessoa Mas em outra coisa De repente Às vezes no álcool Às vezes na droga Às vezes no outro vício No jogo Internet Futebol Para se livrar Daquele controle Sim Ou ele pode ficar passivo Na relação Aceitando tudo Negando a sua própria necessidade E se anulando Com pessoa Naquele casamento E a tendência A que o casamento Fique mais distante Mais frio Vai aumentando Então Aquela relação Fica dura Difícil Exatamente Então a pessoa Que convive com uma mulher Que é controladora Ela passa a ficar Emocionalmente Mais fria também Porque ela passa A não querer corresponder O amor Da mesma forma Então assim A mulher pensa Que através do controle Ela vai ter aquele marido perto Porém Acontece ao contrário Aquele marido Começa a se afastar Por conta desse controle E dessa insegurança Que ela manifesta Minha, mas como é que isso Vira uma patologia Que é doentio? Pode virar Pode virar Uma coisa Que ela perca o controle Que ela fique nervosa Que ela sufoque mesmo De maneira que prejudique A saúde E até mesmo As emoções dela Existem vários critérios Para a gente poder falar De algo patológico Mas a gente pode resumir Isso de uma forma prática E que tenha um bom entendimento No momento que a gente pensa Que essa relação Está sendo uma extensão Dela mesma Eu tenho um par Pelo qual eu devo Dividir o espaço Nesse relacionamento Dividir as necessidades Mas essa mulher Vive como uma extensão De si mesma Ela só vê O que ela tem O que ela precisa O que ela necessita Acaba sendo algo egoísta É Egoísta a gente está falando Novamente de um julgamento E esse julgamento É o que muitas das vezes Também afasta A comunicação dos casais E a comunicação Nesses casais Que estão Em patologia É muito precária Esse par Que está ali Reprimido Que está controlado Ele não consegue dizer O que ele está precisando Ele não consegue se comunicar E aí isso vai agravando Cada vez mais Até o momento Que há uma dissolução Ou há uma questão Muito Doentia De vínculo Muito próximo Onde um sobrepõe o outro É Eu achei interessante Que a gente falou aqui Nessa questão Do olhar só para si E aqui na palavra de Deus Fala em Felipenses 2, 3 Nada faço por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considere os outros Superiores a vocês Que tem a ver com amar Que o amar É isso Você É querer para o outro Aquilo que você quer para si Encontrar esse caminho De enxergar O que eu estou fazendo Por exemplo Uma pessoa possessiva O que eu estou fazendo Com o outro Gera em mim Uma consciência maior Para que eu não Aja dessa forma Como é que eu vou direcionar isso Para que eu possa Melhorar nesse sentido Melhorar meus pensamentos Para melhorar essa relação Então A mulher que age dessa forma Ela começa a perceber Que tem alguma coisa de errado Quando o par começa a se afastar dela Ela percebe que alguma coisa Está acontecendo naquela relação E esse é o momento De buscar ajuda Por que A gente falou em patologia E quando torna-se patológico Muitas vezes Não só a mulher Sente Uma tristeza muito grande Que pode vir a ser Uma depressão Ela pode sofrer com esse controle Ela sofre bastante Na realidade A mulher Que tem esse rótulo de obsessiva Ela sofre bastante É um sofrimento intenso Porque é tudo carregado De muito medo E esse Desculpa te interromper Mas esse controle pode se estender Para os filhos Para os amigos Mais ela se sente amedrontada E mais ela quer controlar Fica um ciclo vicioso Como a gente diz E aí ela vai percebendo Que ao longo dos relacionamentos Ao longo dos relacionamentos Com o seu par Com o seu marido Com os seus filhos Ela repete o mesmo ciclo O mesmo ciclo de controle Para ter esse amor Que ela espera receber Como conscientizar essa mulher? É o desafio, né? Estamos falando muitas coisas aqui Mas a gente quer, né? Levar essa boas novas De que pode mudar, né? Pode ser diferente Sim, pode ser diferente Ela pode mudar Mas a mulher precisa buscar ajuda Uma ajuda psicológica Se abrir mais Falar mais Expor mais as emoções O que ela está sentindo Para o seu marido Porque ela própria Pode não ter forças Para buscar ajuda Mas o marido ouvindo E estando naquela situação Pode conduzi-la Até o marido falando Abrindo o coração Dizendo, olha Está demais Sim Né? Sabe o que é interessante? Que hoje em dia Tem aqueles aplicativos Que a gente sabe Onde a pessoa está Por GPS E É E tem mulher Que não larga o GPS Porque quer saber Onde está Será que ele foi No supermercado mesmo? Pega o GPS Tá Está lá no supermercado Será que ele foi E quando faz ligação E fica perseguindo Aí olha assim Não, ele não está No supermercado E liga para a pessoa Mas onde é que tu está? Não está no supermercado não Não, não está Né? Então acho que Esse é um perigo E a tecnologia Contribui para isso A gente vai falar um pouquinho mais A respeito dessa situação Dessas questões Não sai daí Olha o que diz A palavra do Senhor Para ti Para mim Quando a gente está Começando a exagerar Um pouquinho Nesse controle Falei do aplicativo Olha Eu falei do aplicativo Mas eu não uso não Tá? Fica a dica Olha o que diz em Provérbios 16, 32 O livro que fala muito Sobre essas questões da vida Né? De Salomão Diz assim Melhor é o homem paciente Do que o guerreiro Mas vale controlar o seu espírito Do que conquistar uma cidade Quem sabe essa questão, né? Reverter esse controle Para de controlar todo mundo E controle você mesmo Seria uma direção Seria uma direção Para esse Para essa cura Para essa situação Controlar esse pensamento De autocomiseração De que você não tem valor Esse sentimento De que você não é amada Esse é o caminho? O primeiro passo Eu acredito Que é reconhecer Que você está controlando demais Que você está se repetindo Muito na sua vida E que isso é algo Que está trazendo prejuízo Quando você reconhece E aceita isso Você começa a ter mais atenção Para o que você pensa Para o que está acontecendo E então você começa A ter consciência De que você está pensando Dessa forma Porque tem algo a mais Uma insegurança Uma necessidade De o tempo todo Ter um reforço Do seu par E aí você começa a perceber Que esse é o primeiro caminho Para estar Tendo o seu próprio controle Reconhecendo Que você está fazendo Dessa forma Por algo que está maior Dentro de você E aí você começa a ter Com outras estratégias A manejar melhor O seu comportamento Essa questão também Do confiar Nesse diálogo Entre o homem e a mulher E falando Olha, você está me sufocando Por que você está me sufocando? Porque eu não confio em você Por que você não confia em mim? O que eu posso te mostrar? De repente O parceiro é um ajudador Nessa questão Como é que eu posso te mostrar? Que você pode confiar em mim? De repente Às vezes Até o parceiro está contribuindo Sem noção De que Contribui para isso De repente Ele ligando mais para ela Falando Olha, meu amor Vou chegar daqui a 10 minutos Não custa nada, né? Meu amor Eu vou fazer aquilo Não sumi do nada Porque também é um sentimento de perda Cadê? Sumiu Sim E a comunicação é a base Para todo e qualquer relacionamento Então Uma vez que Essa mulher Reconhece Ou esse marido Sente-se sufocado É sentar Conversar A mulher expor O que ela está sentindo O marido Expor O que ele está sentindo Também Porque Como a mulher Tem esse medo Então fica muito no pensamento Ela não expõe o que ela está sentindo E é isso que gera obsessão Porque ela não fala Uma vez que ela fala E o parceiro Toma consciência Daquilo que está acontecendo Ele começa a ligar mais Porque ela precisa falar Corresponder As necessidades Exatamente Qual é a minha necessidade Ela tem que dizer para ele Qual a necessidade dela O que ela espera Naquele relacionamento Porque muitas vezes Um casal Casa E eles não sabem Quais são as expectativas Que um tem Que o outro tem E as vezes aquelas expectativas Que a mulher Ou o homem tinham Não são correspondidas E aí Ficou tudo No pensamento Ela não expõe aquilo Começa a sufocar Porque ela se sente segura Então É conversar É dialogar Colocar todas as emoções Falar das emoções Porque as emoções São muito importantes São para a nossa sobrevivência Então esse medo Por que eu estou sentindo esse medo? Qual é a causa desse medo? É porque o meu marido Sai para jogar o futebol? É porque ele demorou Ouvir falar uma história Ouvir falar uma história Muitas causas Eu ouvi uma vez Uma situação De que Quando os pais Saem de casa Para trabalhar Para fazer o que quer que seja O ideal não era ele sumir A gente estava falando Que pode ser um trauma de criança Some Porque não quer ver a criança chorar Porque não quer levar ela E ela Enfim Para se livrar Daquela situação Dolorosa Daquele momento Ele sai sem avisar Aí quando a criança Vai procurar Cadê papai? Cadê mamãe? Não estão Então ele fica aquele sentimento Eu perdi meu pai Assustado E amedrontado E isso pode criar um trauma Que o ideal são os pais Se despedirem meu filho Olha Mãe e papai vão sair Você está com Titia A vovó Vai dar tudo certo O que você precisar É só pedir para me ligar Dependendo da idade E aí sai Pode haver choro Sim Pode ser difícil Mas tem que enfrentar essa situação Para que não fique esses traumas Isso pode realmente gerar Ou é fruto É fruto da minha imaginação Depende de cada criança Como isso é muito individual Depende de como ela interpreta a situação Talvez os pais vão e se dispersam da criança E sigam Vão embora Mas aquela sensação de insegurança É própria da criança Ela se dá na relação Mas é o entendimento É a percepção que a criança tem Acerca daquela situação Mas é muito mais saudável Essa questão de você conversar Vai dar tudo certo Sim, é mais saudável Já era nela uma confiança Exatamente A mãe falou que vai dar tudo certo Então vai dar tudo certo Agora eu já vi também casos De pessoas que se despediram Saíram E por alguma razão do destino Aconteceu um acidente E nunca mais voltou Aí fica aquele trauma Perdi a minha mãe Porque é uma situação muito mais séria Será que vai dar tudo certo? Será que ele vai voltar mesmo? Será que não vai ter um acidente? E eu acho que Sabe uma das coisas Que eu acho muito interessante A gente ressaltar aqui É a questão da fé O acreditar que vai O deixar o trauma para trás E ter fé nas coisas Que vão acontecer no futuro É uma boa direção Para as pessoas Que de repente Desconfiam tanto E são inseguras? A partir do momento Que você muda O teu pensamento Para uma fé De que vai funcionar De que vai acreditar Você também está mudando A sua forma de encarar Aquela situação Porque nós pensamos o que? Nós somos uma tríade Acontece uma situação O que a gente tem um pensamento Que é ativado Nossa emoção Vem de acordo com o que a gente pensa E então a gente se comporta Se você tem a fé Que vem a trazer Essa questão de mais segurança Para você Você já sai um pouco Daquele pensamento De que não vai funcionar Você não vai ter o amor Você já começa a ir na direção oposta Então é algo Então é algo que vem A enriquecer sim É um controle Do pensamento negativo Sim E o pensamento negativo Ele vem disso Ele é reforçado Ao longo da vida Por essas situações Que a pessoa vai vivenciando Desde a sua infância Até a sua vida adulta Então ela vai interpretando Várias situações E vai concluindo Que realmente Ela não está sendo amada Não está sendo valorizada Não está sendo como esperava E quando você entende isso Você tem a oportunidade De fazer diferente Você começa a mudar A sua vivência E o seu comportamento E a sua vida Consequentemente Em Galatas 5 Fala sobre a questão Do fruto do Espírito E um dos frutos Um do fruto Uma das características Do fruto do Espírito É o domínio próprio E eu acho lindo entender Que às vezes A gente não é capaz mesmo Mas se a gente buscar no Senhor Sabe? Em oração Já que é fruto do Espírito Ele nos capacita E ele nos dá esse dom De se controlar Parece que é difícil Não vou deixar Não vou conseguir Mas experimenta Hoje Acredite Hoje E aí É Acontece E você vê que você é capaz De ir mais à frente Mais adiante Esse é o dom de Deus É uma capacidade divina E aliado à fé Você trouxe a fé E falou do domínio próprio Tem algo que nós chamamos De reestruturação do pensamento Quando a pessoa tem um pensamento É que o pensamento É disfuncional Ou seja, aquele pensamento Não é de acordo com a realidade Eu posso estar fantasiando Então eu começo a reestruturar Em mim mesma O meu pensamento Então Ah, meu marido saiu Será que ele está fazendo Alguma coisa de errado? Começa a reestruturar Está sim Está sim, né? Não, ele está sim Está falando uma coisa certa Ele pode estar fazendo outra coisa Então buscar evidências Aquilo que eu estou pensando Tem chances Não tem chances E começar a aliar Essa fé A reestruturação do pensamento Que é importante Quando ela reestrutura o pensamento Ela muda a emoção E consequentemente O comportamento da pessoa Também vai mudar Porque pode vir aquele pensamento Que vai colocar aquele gatilho Da insegurança E ela fala assim Não, eu não aceito esse pensamento Sim Não Não vai dar errado Vai dar certo Não está acontecendo nada Nenhum problema Está tudo bem É isso que você falou Essa mudança de pensamento É interessante Que quando você Começa a buscar fatos Quando vem o pensamento Nem sempre esse pensamento é real Nem sempre que a gente pensa Que uma coisa está acontecendo Aquilo verdadeiramente vai acontecer Ao contrário, né? Muitas vezes Muitas vezes é diferente Então O que é interessante? A gente vê o que tem de fato O que qualquer pessoa Poderia ver nessa mesma situação Para comprovar Que o seu marido Está fazendo algo Que ele não deveria E aí você começa a perceber Que não Tem várias coisas Que não comprovam O que você está pensando E aí você começa A ter as primeiras evidências De que Não, não é bem isso Que eu estou pensando E aí você começa A conhecer melhor E a controlar melhor O seu comportamento Eu falando nessa questão Do Espírito Santo Olha o que diz aqui Segunda Timóteo 1, 7 Pois Deus Não nos deu o espírito De covardia De medo Mas de poder De amor E de equilíbrio Que eu acho que faz toda a diferença A gente não está falando aqui Que é um problema A mulher Procurar saber Onde está o seu marido Ou de repente Organizar as coisas Da maneira que ela gosta Só que tem aquele momento Que está desequilibrado Isso Está exagerado Ninguém pode mexer No que ela fez Ninguém pode dizer Que é errado Só o que ela quer Como ela quer É que está certo Vai gerando Esse sufocamento Essa Como é que pode dizer Incapacidade do outro De ter opinião E aí estressa Todo esse relacionamento Esse equilíbrio Buscar esse equilíbrio Como é que a gente pode encontrar Também Você falou Procurar um profissional O que mais? Controlar os pensamentos Essa questão da reestruturação Dos pensamentos Esse é o principal ato Que uma pessoa Que está passando por esse momento Tem a fazer É realmente Tentar verificar Quais são as evidências Que me mostram Que esse meu pensamento Está correto A partir desse momento Que ela começa a observar Evidências de que ela Não está pensando De uma forma funcional Ou seja De uma forma Coerente diante da situação Ela começar a expor isso A falar sobre isso Porque o marido Pode trazer uma fala Que ela não perceba Que isso está sendo Um problema para ele Então pode partir dela também Começar a falar Desse sentimento Para que possa haver equilíbrio O equilíbrio vai haver Se ela conversar com o marido E buscar essa ajuda No marido E a um profissional Amigas, pastores Sim, é uma rede de apoio Ela precisa de uma rede de apoio Aquelas pessoas que você confia Que te querem bem Bom, daqui a pouco a gente volta Na verdade não Eu já ia para o intervalo Mas não A gente tem que ouvir Boa música Vem para cá então Jane, fim de nascimento Cantar para a gente Quero voltar Vamos deixar de cantar Vamos deixar de cantar Eu tive medo Eu tive medo E me escondi Meu coração gemeu Sentindo tanta dor Peguei contra o meu Deus Neguei o meu Senhor Pai, eu me afastei demais Até que me perdi Eu sei você não quis assim Deixei seu colo, Pai Pra me aventurar E tudo que me deu Perdi pro mundo, Pai E no mundo eu provei tanta coisa E não canto qualquer Deixei minha inocência E eu tive que beber do amargo Pra saber quão doce é sua presença Mas hoje estou aqui Prostrado aos teus pés Envolve-me em teus braços, Deus Eu quero mergulhar no seu amor Pra nunca mais sair Não quero outra aventura O teu jardim é o meu lugar Já decidi, quero voltar Nunca mais me aventurar Ai, eu me afastei demais Até que me perdi Eu sei você não quis assim Deixei seu colo, Pai Pra me aventurar E tudo que me deu Perdi, perdi o mundo, Pai E no mundo eu provei tanta coisa E não canto qualquer Deixei minha inocência E eu tive que beber do amargo Pra saber quão doce é sua presença Mas hoje estou aqui Prostrado aos teus pés Envolve-me em teus braços, Deus Eu quero mergulhar no seu amor Eu quero mergulhar no seu amor Pra nunca mais sair Eu quero outra aventura O teu jardim é o meu lugar Já decidi, quero voltar Já decidi, quero voltar E nunca mais me aventurar Mas hoje estou aqui Jogado aos teus pés Envolve-me em teus braços, Deus Eu quero mergulhar no seu amor Eu quero mergulhar no seu amor Eu quero mergulhar no seu amor Pra nunca mais, nunca mais sair Eu quero outra aventura O teu jardim é o meu lugar Já decidi, quero voltar Nunca mais me aventurar Nunca mais Nunca mais me aventurar Hoje nós estamos falando a respeito das mulheres que são controladoras, possessivas e fez-me lembrar um pouquinho de como Deus trata a gente, né? Se a gente pensar, o Senhor criou a gente ali, o ser humano, Adão e Eva, lá no jardim Ele falou, olha, vivam aqui, só não pode fazer uma coisa, fazer o que era errado, né? Se não, certamente eles morreriam se eles provassem daquela árvore lá do jardim Mas a gente, né? Acabou acontecendo tudo o que a gente já sabe que aconteceu E interessante que Deus, a gente sabe que Ele é aquele que controla todas as coisas, né? É o único que controla todas as coisas E a gente está falando aqui, ah não, porque não deve controlar demais, né? Só que nessa questão de Deus, a gente tem que deixar Ele controlar a nossa vida, né? Porque Ele tem tudo de bom É Ele que sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável Ele tem o melhor para cada um de nós Quem sabe essa mulher, conhecendo a Deus, né? Nessa situação, sabendo que Deus está controlando, olha, Deus está guardando o teu filho Deus está guardando o teu marido Deus está guardando a tua casa Deus, Ele está te observando, Ele te ama Jamais Ele desejou o mal para você Esses traumas Ele tira Essa dor, Ele nessa fora Vai curando, gerando essa transformação nessa mulher? É, porque Deus controla, mas Ele não exige Dá o livre-arbítrio, né? Deus faz um pedido, Ele sempre nos faz o pedido Ele não nos faz o exigência Como diz, eu estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, serei com Ele E essa mulher, ela faz uma exigência A partir do momento que ela começa a analisar os pensamentos dela Fazer a reestruturação Começar a conversar com o marido Ouvir as necessidades que ele tem Mostrar as necessidades dela Ele lhes fazer um pedido Aí ela vai se afastando dessa obsessão Ela vai sendo curada, né? Sim Sendo liberta, livre dessa cadeia que machuca, dolorosa, como você falou, né? Muitas vezes essa mulher, ela chora Muitas vezes ela não entende ela mesma, né? Por que que ela está nessa situação tão rígida, tão controladora? Está tão preocupada em controlar o outro Que ela não para para ver o que está acontecendo dentro dela, né? O que está passando, o que ela está precisando realmente E ela pode ter com o risco de deixar de viver, de fazer as coisas que é importante? Sim Porque o controle passa a tomar frente, né? Passa a ser o que está no plano de frente da vida dela E ela passa a não olhar para o que realmente ela considera importante Ela fica tão obcecada naquilo E ela deixa as outras coisas de lado Sim Interessante esse ponto, né? Observar isso Eu acho bacana também que às vezes Como a gente está fazendo aqui, esse papo, né? A gente vai conversando Ah, você não faz isso Você vai observando, né? Ah, você ligou com o seu marido quantas vezes? Ah, eu falei com ele de manhã antes Ele despediu, eu sei que ele foi trabalhar Ah, eu vou falar com ele mais tarde Nossa, aí eu já liguei Aí você fica trocando essa ideia de que Olha, não é normal Não é bem por aí E aí você vai se conhecendo, percebendo que está fora de ordem Exatamente E nós falamos aqui que esse relacionamento com a mulher que tem esse rótulo de obsessiva É com ela mesma Porém, ela não se enxerga, ela não se conhece Então, é um relacionamento às cegas Apesar de outras pessoas falarem para ela, ela não consegue enxergar Sim Então, assim, ligar várias vezes para o marido É preciso que ela perceba qual o pensamento que eu estou tendo Para eu pegar o telefone e ligar para o meu marido Eu desligo o telefone, qual o outro pensamento que vem à minha cabeça? É uma sensação de relaxamento Ah, ainda bem que ele está em tal lugar que ele está falando Ah, mas é... Eu já vi um exemplo que eu estava pesquisando De mulheres que chegam aí no trabalho da pessoa para ver se ele está lá, né? Sim Ah, então ela gasta um tempo, ela poderia estar fazendo outra coisa Mas ela está tão presa nessa realidade que ela vai ver se ele está lá Vai ver com quem ele está falando Quer saber quem são os funcionários, se não tem algum ali um risco para ela Ela vai conhecer aquele ambiente para não deixar ele numa situação que possa ser ameaçadora E é uma energia muito grande depositada Porque não é normal isso, né? Não, porque a pessoa deposita muita energia naquilo E as emoções negativas, elas já consomem mais energia do que as emoções positivas, né? Então pense, viver um relacionamento inundado de medo Todo tempo precisando saber o que o outro faz, o que o outro está naquele momento agindo E não dá espaço para o outro ser o que ele deseja ser Que a pessoa se sente tão controlada que ela não se sente à vontade para colocar o que ela realmente quer naquele relacionamento, né? Tem uma frase que diz assim Se você vive muita vida do outro, você não tem tempo para viver a sua, né? A própria vida E acaba fazendo, trazendo isso à tona, né? Esse ditadozinho aí fica bem real nessa situação Exatamente, ela passa a não se conhecer, né? E cada dia a mais ficar em prol de saber onde o outro está, o que o outro está fazendo E também a fala do par não importa mais Muitas vezes quando vai se agravando essa questão da obsessão O par dizer que está em algum lugar já não serve mais Eu tenho que ir até o lugar para verificar Eu tenho que instalar um aplicativo Eu tenho que ir até uma fanpage verificar Sabe o que eu lembrei de uma outra situação? A pessoa não deixa ela só, em nenhum momento Se ela vai para a igreja, ela está junto Se ela vai para uma reunião, ela está junto Se vai no supermercado, ela vai junto Se ele vai para o futebol, ela está ali sentada vendo ele jogar futebol, ela está junto E aí é pior ainda É um controle ilusório, né? Porque você não pode estar na vida da pessoa 24 horas Você tem a sua vida também para estar fazendo algumas coisas Às vezes até obrigações Um trabalho, uma coisa que te impossibilita Por mais que você queira estar o tempo todo, você não consegue Então é um controle ilusório Você não sabe onde a pessoa está todo o tempo E essa questão do telefonema, essa questão de ter essa confirmação Pode não ser uma confirmação real também Um telefonema pode nos trazer uma mensagem real também Então no final das contas, acaba sendo muito ilusório Mas afasta um pouquinho da emoção desagradável Afasta um pouquinho do medo Quando elas têm esses comportamentos É para focar em outra coisa que está fora E desconectar um pouco do que elas estão passando Porque é uma questão que amedronta, aterroriza demais essas mulheres Eu acho que eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão em casa Porque a gente sempre quer aqui trazer essa paz Que nessa situação a pessoa não tem Então a palavra de Deus diz que o Senhor tem uma paz Que excede todo entendimento Como eu falei, o Senhor controla todas as coisas Então quando você estiver confusa Uma situação difícil Coloca diante do Senhor Ora Busca essa paz que só Ele pode te dar E saiba que Ele está controlando tudo Não tem nada que você possa fazer Com as suas próprias mãos Que de repente possa interferir nessa situação Só pertence ao Senhor Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar E você vai confiar e vai começar a se viver de forma mais leve Quero agradecer a presença de vocês Muito obrigada por tudo Muito obrigada por compartilharem aqui com a gente Suas experiências, suas histórias Também quero agradecer, aproveitar Já estamos aqui no finalzinho A Fairos que está sempre me abençoando Cuidando da minha imagem Olha só Quero até mostrar esse anel Eu acho que estou apaixonada com esse anel E o brinco E a pulseira Muito obrigada Entre em contato lá com a Fairos Tem muitos acessórios Semi-joias Lindos para você também E aí você vai se presentear E ser abençoado Tá bom? Chama o maridão, né? Quem sabe também te abençoa Com presente lindo e abençoada E um abraço para você Deus te abençoe Fique e continue Na Boas Novas Continue aqui nos acompanhando Tá? Tem muita programação boa Para a sua vida Antenados E muito mais Eu quero convidar aqui A Jane F. Nascimento Para cantar E fechar esse bloco Cantando a música Vem com a tua glória Um abraço aqui no meio, por favor Deus abençoe Os exames certos Para não perder a guerra Sua luta não é carne ou sangue Encontra seu irmão Não está ao seu alcance Não se pega com as mãos Pra você vencer a luta É de joelhos no chão Proteção Use o tapacete da salvação A coraça da justiça em suas mãos Use a espada do Espírito Que comece o combate Calce as sandálias da verdade Se revista de função Receba do céu Armamento pesado Esteja fortemente armado Você é soldado Lute contra principados Contra protestados Quando você adora Você vence o combate Levante sua voz Levante suas mãos E as muralhas em sua frente cairão Lute Deus está na sua frente Se molhando para o almoço Se sempre Essa guerra Você já venceu Você vai unir em Deus Proteção Use o tapacete da salvação A coraça da justiça em suas mãos Use a espada do Espírito A música é trocada, né? Tá errada a música Entrou errada Eu? Mas foi qual é essa?